Tudo Acalmou Estava tão distante que eu morava de amantes No arco de hotel, hoje ninguém encontrou Uma busca em vão, traindo minha relação Vida notável, nada adorável Sentimento abalado, tempo desejado Sentido perguntado, passou a terrestade Quando a chuva de fogo, pergulhado Arrebentando, tudo destruído Buscando sentimento Sobendo em lugares, não fui notado Sobendo aparência, pior poder Sobendo o frio, nessa madrugada Aquecendo o meu corpo, na beira do mar Do nosso horizonte, mesmo sendo cego Não posso falar Cuidas no coração Mas a vida é assim, tudo acabou Tudo deixa o fim Cada vez clarei Cada vez clarei Cada tipo dessa guerra tão estranha Do fim das passadas Que não passaram Do fim das passadas Do fim das passadas A CIDADE NO BRASIL